Oi gente, eu sou Gabriela Carvalho, estamos aqui fazendo o nosso vídeo da Quaresma de São Miguel Arcanjo e você é muito bem-vindo, reze sempre conosco, quero já nesse início colocar as intenções, desta vez vou pegar aqui algumas intenções que chegaram para nós pelo Youtube Vamos rezar hoje pela Maria do Rosário, Paula Viana, Lenira Trancoso, Amélia Rezende, Geraldo Ulisses, o Instituto Católico Amadeus, também coloca aqui suas intenções Amanda Sales, Maria Lúcia Viana do Amaral, Rita Faria, Isabel Aragão, Cleide Delmondes, Emanuel Maia, Marlene Santos, Isael Sales, Beatriz Lessa, Andréa Barbosa Orilda Padilha, Lidiane Raquel, Jaqueline Wilson, Nascimento, Lucas Santos, Adélia Ferreira, Eliana Silva, Edneide Santos, Deolinda Vieira, Varela, perdão Érida Barbosa, Nívia Omena, Lúcia Maria, Ana Paula, Erenice Batista, Lucinha Franco, Marilene Rosa, Alielton Costa Aqui foram algumas intenções, mas tem muitas, muitas mesmo, intenções chegando e todas estas nós colocamos aos pés de Jesus Porque Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história e Ele conhece o seu coração Se você ainda não escreveu, escreva para nós, escreva, coloque-se disponível, coloque-se rendido mesmo diante do Senhor Por favor, escreva sua intenção de oração, nós vamos receber aqui pelo Instagram, Gabriela Carvalho Oficial Também pelo Youtube, você pode se inscrever também no meu canal, dar o seu like aí, se inscrever, Gabriela Carvalho Oficial Você pode também nos mandar sua intenção de oração pelo Facebook ou pelo WhatsApp Enfim, você, quem sabe, a melhor forma, o importante é se colocar em oração Não esmurecer, não desanimar, não deixar abater Porque como nos diz a palavra de Deus, a tristeza já matou a muitos E nós não vamos ser a próxima vítima Nós queremos realmente nos levantar e colocar nossa confiança no Senhor Porque Ele nunca falha Vamos então rezar a quaresma de São Miguel Arcanjo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra a maldade e exilada do demônio Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas, amém Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvinos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tem de piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tem de piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós, São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porto estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honre a alegria da Igreja Trinfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, mensageiro da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas do purgatório Voz a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atendei-nos Rogai por nós Glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Amém Oremos, Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos Vós que viveis e reinais por todos os séculos Dois séculos Amém Façamos a nossa consagração no dia de hoje A São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou o miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para receber a coroa da eterna glória Defende-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo Assistir-me na última luta Com vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo que um dia Prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém É com grande alegria que encerramos este dia Na presença de Deus Por intercessão de São Miguel Arcanjo E aguardamos você amanhã Para continuarmos a nossa quaresma de São Miguel Agradeço a toda a equipe Rafael Feitosa na produção Alexandre Aela na captação e edição Livraria Ave Maria Shopping Católico Nos ajudando nas nossas parcerias E você que faz parte dessa história Que faz parte dessa grande família De São Miguel Arcanjo Deus abençoe a todos Tchau Tchau